E já estamos aqui ó, na correria do dia que vai ser hoje, a gente tá trazendo algumas coisas que estavam no carro, aí Lucas foi olhar embaixo porque chegou as outras coisas que estavam em Cojuca, que no caso não vai. Algumas coisas ficaram, né, pra vir no baú, naquele caminhão de mudança, aí a gente vai deixar tudo empilhadinho aqui pra poder limpar o chão, que tá uma sujeira, aí limpar os banheiros e tal, e é isso, aí depois disso a gente vai em algum local comprar algumas coisas que a gente vai precisar, né, durante o dia a dia, já que a gente vai ficar aqui no apartamento, a gente veio sem nada mesmo, sem cama, sem geladeira, sem nada. Mas aí a gente vai comprando no decorrer da semana e vai organizando. Ah, o que der pra filmar eu vou filmar pra vocês aqui, mas já vou dizer aqui que hoje vai ser uma correria danada. Tem muita coisa pra fazer fora as coisas que a gente vai fazer aqui no apartamento. Mas é isso, gente, é isso. Ó, ali foi as coisinhas que a gente trouxe que tava no carro. Aí agora a gente vai no supermercado comprar algumas coisas pra limpar o apartamento e pronto. Aí se der pra gente comprar algumas coisas também, tipo geladeira, fogão hoje, também vai. Agora, acordar todo dia com essa vista, não vou me acostumar. Olha isso. Olha em cima, gente. Perfeito demais. Amo. Ai, já tô imaginando quase todos os dias naquele mar ali, tomando um banho. Já quero. É top, né? A varanda, linda, linda. Mas a gente vai fazer tanta coisa aqui ainda, vai tirar essas... Esqueci, acho que isso não é cerâmica, não. É outro nome. A gente vai mudar isso aqui tudinho, gente. Tudo. A gente vai tirar esse vidro aqui. Pode deixar a sala bem mais ampla. Ela é gigante, mas vai ficar bem mais ampla. Enfim, gente, vocês vão vendo. Vocês vão vendo. Gente, olha como é bonito a... O tamanho da janela, da suíte. É gigante, quase do teto ao chão. Aí a gente tem essa vista aqui pro mar. Tá vendo? Aí a gente vai pegar aí, a gente vai pegar a suíte, né? Que no caso é essa aqui bem grandona. E vai quebrar essa parede aqui. Tô só falando uma parte do projeto, tá, gente? Quebrar essa parede aqui, ó. Que divide entre a suíte e o outro quarto. E vai fazer um quarto só bem grande. Que no caso vai juntar com esse aqui. Não tem aquela janela de lá. Vai ficar tipo junta com essa, sabe? Vai ficar uma janela bem grandão no quarto. Acho que dá pra vocês terem noção de como vai ficar.